Um homem foi preso com pés de maconha na cidade de Tupã, mas aí não era só isso não, tinha outras coisas, inclusive armamento também né Fabinho, mas tinha cada trabuco por lá. Seja bem-vindo novamente, Fabio Rosa. Fabio Rosa. E aí, Colin, quando fizeram essa vistoria, essa revista no Cidadão e também a vistoria no carro, encontraram primeiro uma porção de maconha. Estavam ali ainda né, fazendo ali os trâmites dessa ocorrência, quando receberam a informação de que na casa desse motorista, esse homem que estava ali estacionado na contramão com o carro, que na casa dele havia uma plantação de maconha. Os policiais foram então verificar e encontraram no quintal da casa nove pés de maconha plantados, Colin. Esse homem que não teve a identidade e nem a idade divulgada, ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Tupã, junto aí né, com essa plantação que ele tinha em casa. E agora fica à disposição da Justiça, caso que vai ser investigado, né, e além disso, na casa também foram apreendidos aproximadamente cem reais em dinheiro, viu Colin?